Clínica Duas Rodas, olha só, chegou o momento de você cuidar da saúde da sua moto, melhor ainda, cuidar da saúde dela e com promoção que o Flávio já me contou. Já. Olha só. Kit de relação R$ 29,90, pneu dianteiro R$ 69,90, pneu traseiro R$ 89,90, óleo Castrol R$ 11,90 o litro. Tudo trocado. Tudo isso trocado e instalado. E o só o melhor preço trocado e instalado e você ainda concorre a um capacete Castrol. O melhor de tudo a forma de pagamento. Quatro vezes no cartão. É isso aí. Clínica Duas Rodas, você já conhece e se não conhece, anote aí o telefone e endereço. 3322-0005, rua Antônio Aleixo da Silva, 832, Jardim Satélite. É isso aí. Clínica Duas Rodas, não perca essa oportunidade. Venha conhecer a empresa e o melhor ainda, aproveitar essa promoção. Estamos esperando por você. Venha pra cá.